Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Após a falta de contato entre o casal, desde o último dia 11, se agravou ainda mais. Nesta última quarta-feira, Ana Hickman solicitou uma medida protetiva de emergência contra o empresário. Mas Alexandre Correia só soube da medida protetiva nesta sexta-feira. Ele iniciou o processo de divórcio, isso mesmo, ele pediu divórcio. Alexandre Correia formalizou o pedido de separação, o pedido de divórcio, de Ana Hickman nesta sexta-feira 24, depois de ter sua resistência revistada pela polícia no dia anterior. Isso mesmo, pessoal, a polícia foi no apartamento dele, vistoriou todo o apartamento dele e apreendeu uma arma dele. O advogado de Correia, ou então N, o Martins, ele contou ao G1 e a diversos veículos de comunicação O pedido de divórcio foi motivado pela sensação de constrangimento de Correia, que teve seu apartamento revirado. A polícia fez uma vistoria em seu apartamento e lá ele se sentiu constrangido. E essa é a motivação do pedido de divórcio feito por Alexandre Correia. O advogado ainda diz que esse desentendimento ganhar é uma repercussão nacional e seu cliente tem sido alvo de críticas públicas. Para quem não entendeu, Alexandre Correia formalizou o pedido de separação de Ana Hickman. Ele entrou com o pedido de divórcio de Ana Hickman e precisou ver se ela vai aceitar esse pedido de divórcio. O motivo é porque a polícia foi no apartamento dele. A polícia fez uma vistoria no apartamento dele que culminou na apreensão de sua arma. E essas são as últimas informações de agora, que o casal não vai voltar mesmo. Ele entrou com o pedido de divórcio e é isso pessoal.